Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por farta d'água E perdi meu gato Morreu de sede Meu alasã Por farta d'água Por farta d'água Morreu de sede Meu alasã Minha 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 Entamei Mesmo a asa Branca Bateu as asas Do sertão Então se eu disse Um Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Um Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração